Vamos ver agora desses dois aqui, qual que vai correr, mano? Quem vai amarelar? Eu quero ver, ó lá. Quero ver quem vai correr, ó lá. Vai tomar, vai tomar. Ah, véi! Só o Bordoador já se escondeu, nem da van, não sai por nada dali, ó. Não sai, não sai, não sai. Ó lá. Aí, bota a cara! É, na cabeça! Na cabeça! Tomou na jaca! Já era, tomou na cabeça. Agora eu quero ver, quero ver de novo. Não, sai fora. E o bicho tá pegando, mano. Vai pra cima agora, tá com medo disso? Aê! Não vi, não. Morri, morri, morri! Cadê o cara que tá mandando de lá pra cá? Eu sei, morri, 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 morri! Eu sei, morri!